O ano de 2010 foi marcado pela chegada em massa dos imigrantes haitianos. Após o terremoto que matou mais de 200 mil pessoas e deixou cerca de 1 milhão e meio de desaparecidos no país, muitos haitianos vieram para o Brasil em busca de oportunidades. Pensando nisso, fotos foram produzidas por alunos do terceiro período do curso de fotografia da Univali na disciplina de fotografia analógica ministrada pelo professor Ricardo Galarza. E é com ele que nós vamos conversar agora via Skype direto de Itajaí, município do estado de Santa Catarina. Olá professor, bom dia! Bom dia! Então vamos falar um pouquinho sobre essa exposição fotográfica que vai retratar um pouco da vida dos haitianos. Como é que surgiu essa ideia? Bom, a ideia surgiu a partir do que a gente tem observado aqui no estado de Santa Catarina, que é o número expressivo de imigrantes haitianos aqui na região, que tem basicamente uma colonização alemã e acaba anunciando a presença desses haitianos aqui na região. Então, a partir disso, pensamos em nadar nesse tempo na disciplina de fotografia analógica. E quais foram os temas que foram abordados a partir deste assunto para serem retratados através da exposição? Bom, normalmente, a visão que se tem dos haitianos aqui é que são pessoas que vêm para ocupar cargos de trabalho, assim, vão ter um estupro-emprego, né? E aí pensamos que contatos com alguns haitianos, percebemos que eles são pessoas que muitas vezes têm reforma... uma ação superior na sua cidade de origem tinham profissões bastante consideradas, né? Inclusive, pessoas que falavam cinco, falam cinco, sete idiomas. A partir disso, nós pensamos em retratá-los de maneira que não fosse a matéria discriminatória. Pelo contrário, a gente vê que eles como um ser humano e tentassem extrair ali valores, né? Valores enquanto pessoas, né? Certo, professor. Então, para encerrar a nossa entrevista, porque a nossa conexão está um pouquinho ruim, fala para a gente só, em rápidas palavras, como é que foi a questão dos alunos receberem essa ideia e colocarem ela em prática e também junto a essa exposição. Bom, a recepção dos alunos foi no sentido de ter uma... uma nova experiência, porque normalmente as temáticas exploradas em sala de aula aqui na região, elas não estão voltadas para as questões mais mercadológicas.